Vocês conhecem a história por trás da composição do hino Aflição e Paz? As maravilhosas palavras deste hino ecoam com uma profundidade de tristeza indescritível, um lamento que rasga o coração daqueles que conhecem a história de quem o escreveu. Este hino, de consolo tão repleto de beleza, emergiu de um abismo de desespero na vida do seu autor, Horatio Gates Sparford. Nascido em 20 de outubro de 1828, em Chicago, Estados Unidos, era um dedicado presbiteriano, advogado de sucesso e empresário do ramo imobiliário na década de 1860. Ele compartilhava sua vida com Anna Sparford e seus cinco filhos, quatro meninas e um menino. Além de sua carreira secular, ele era um educador de jurisprudência médica na Universidade de Linde, diretor de um seminário teológico presbiteriano, professor de escola dominical em sua igreja e ativo na ACM, Associação Cristã de Moços. Entretanto, na década de 1870, uma série de eventos avassaladores desencadeou uma tempestade de tristeza na vida de Sparford. Em 1870, a morte de seu único filho homem com apenas quatro anos de idade devido à escarlatina foi o primeiro golpe. Um ano depois, em meio ao luto em que ele ainda vivia, entre os dias 8 e 10 de outubro de 1871, veio o grande incêndio de Chicago, que consumiu quase todos os bens da família, deixando um rastro de destruição. Este incêndio ceifou a vida de 200 a 300 pessoas, destruindo mais de 17 mil casas, deixou 100 mil pessoas desabrigadas, um em cada três residentes da cidade, e causou cerca de 200 milhões de dólares em prejuízos materiais. Menos de dois anos depois, em 1873, ainda se recuperando financeiramente e preocupado com a saúde debilitada de Ana, Sparford decidiu levar sua família para uma viagem à Europa, onde seu amigo evangelista D.L. Moody estaria pregando. Em novembro daquele ano, a senhora Sparford e suas quatro filhas embarcaram no navio francês, Ville du Havre. O senhor Sparford, devido a compromissos de trabalho, planejou encontrá-las na França. A viagem parecia tranquila, mas na noite de 22 de novembro de 1873, o destino cruel interveio. O navio francês colidiu com o navio inglês, e o pesadelo começou. A senhora Sparford reuniu suas quatro filhas, e em meio à escuridão, todas se ajoelharam, clamando por salvação divina ou a aceitação de seu destino. À medida que a água implacável invadiu o navio, suas filhas foram arrancadas de seus braços, uma a uma, diante de seus olhos. Menos de 30 minutos após a colisão, o navio havia afundado, levando consigo 226 vidas. Foi um dos mais trágicos desastres navais até o naufrágio do navio Titanic, 40 anos depois. A senhora Sparford, miraculosamente poupada, foi encontrada flutuando nas águas, mas suas quatro filhas haviam desaparecido. Após dez dias, os sobreviventes chegaram a Cardiff, no país de Gales. E foi lá que a senhora Sparford enviou um telegrama para seu marido com as palavras que ecoam na memória. Salva! Sozinha! Horátio Sparford, ao ler essa mensagem, partiu imediatamente para a Inglaterra. Durante sua jornada, ele pediu ao capitão que mostrasse o local exato onde a tragédia ocorrera. Quando o capitão disse a Sparford que aquele era o local exato onde o naufrágio ocorreu, ele foi para a sua cabine e, na solidão do local, escreveu as palavras que transbordam de sofrimento e fé. Quando a paz, como um rio, visitar o meu caminho, quando as tristezas, como ondas do mar, rolarem, seja qual for o meu destino, tu me ensinas a dizer está tudo bem, está tudo bem com a minha alma, tudo está bem, tudo está bem com a minha alma. No Brasil, a versão do hino mais conhecido inicia-se assim, se paz há mais doce, me deres gozar, se dor há mais forte, eu sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Assim, a vida de Orátio Esparfó, marcada por tragédias inimagináveis, servem como um testemunho de fé e da resiliência humana, que possamos, diante de nossas próprias provações, encontrar inspiração em sua história e aprender a dizer, com convicção e confiança, está tudo bem, está tudo bem com a minha alma. Amém. Amém.